As marcas no tronco dão uma noção da altura que as chamas atingem, assim como o rastro de queimado no chão, o quanto o fogo se alastra. Uma paisagem triste, que não deveria, mas se torna cada vez mais comum quando as chuvas param. A estiagem esse ano chegou mais cedo na região. Segundo dados da Defesa Civil, era esperado no mês de abril um volume de 110 milímetros de chuva, mas choveu apenas 25 milímetros. Com isso, as ocorrências de fogo em vegetação aumentaram. De janeiro até agora, foram 35 chamadas, cinco vezes mais que o registrado no mesmo período do ano passado. A Defesa Civil monitora diariamente diferentes locais da cidade onde as queimadas são mais comuns. Com a ajuda das câmeras de monitoramento da GCM, é possível fiscalizar em tempo real a floresta estadual, ponto onde a preocupação é maior. São 2.300 hectares, então é um terreno muito grande, íngreme, com muitos buracos, nem em todos os lugares aceitam entradas de viatura. Nós temos que fazer o combate com o abafador, isso requer um tempo muito grande. As viaturas que nós temos, a maioria, são viaturas para incêndio urbano, então dependendo do tipo de terreno, a viatura não entra. Nós vamos até o mais próximo possível e aí a equipe desembarca e o serviço é feito a pé. Quando muitas das mangueiras conseguem chegar, o nosso mangote tem uma metragem suficiente, mas não é todo o terreno. A maioria das vezes o combate é feito a pé. Para o Corpo de Bombeiros, o número de vezes que o caminhão autobomba saiu nos últimos meses também aumentou. Em Rio Claro, a corporação conta com dois veículos para atender essas ocorrências na área urbana. Juntos, eles transportam 26 mil litros d'água. Para as áreas da Feena, é preciso um caminhão mais específico. Este tem a capacidade de 6 mil litros d'água. Só este ponto da Feena foi alvo de incêndio quatro vezes desde o início do ano. A suspeita é que a própria população seja responsável por dar início ao fogo, que é considerado crime ambiental. Outro problema é que para controlar as chamas, muitas vezes é necessário o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros. Algo que pode interferir no atendimento de outras ocorrências. Nós temos que triar qual é a ocorrência mais crítica. Se tem uma creche perto, se tem um hospital, se tem uma empresa próxima, que o risco vai ser maior. Então, muitas vezes, não dá para atender tudo ao mesmo tempo. A gente vai triando de acordo com a necessidade, com a urgência e com a carga de risco. É também por isso que é tão importante a comunidade respeitar o meio ambiente. Não atiar fogo e dar o destino correto ao lixo de casa. Nós temos aí o catabagulho, tem a coleta do lixo, tem a coleta do material reciclado, tem os ecopontos que funcionam aí de segunda a segunda. Então, a população pode estar despejando o seu lixo corretamente.